Música Entender a obra de Hélio Oiticica é fundamental para compreender a importância de um dos principais artistas plásticos brasileiros. Carioca, Oiticica é considerado um artista expansivo e levou a noção de arte para além dos limites de um quadro ou escultura. Música Em 1964 ele tem uma experiência decisiva que é o contato dele com a escola de samba Mangueira, uma comunidade que se junta para dançar. Aquilo é muito forte para ele e então ele propõe os parangolés, que são estruturas com panos para envolver o corpo de uma pessoa E aquela obra só faria sentido se a pessoa se movesse e dançasse, porque aí aquela cor se movimenta e se solta no espaço, né? Uma cor que voa e que precisa desse corpo para ativar isso. Ele tirou o quadro da parede e vestiu o quadro da parede e dançou. Música Em Nova York me perguntaram, não tem saudade da Mangueira? E do Rio? Eu respondia que não posso ter saudades da Mangueira porque eu sou Mangueira. Não sentia saudades, porque comia a fruta inteira. Saudade só sente quem deu apenas uma dentada. Música Hoje, vamos falar dos parangolés de Hélio, uma mistura de movimento, corpo e cores. Música Ele fez uma obra revolucionária, mas é importante entender que a obra de Alioticita é projetada para o século XXI. E o Hélio sempre foi muito inquieto, muito indagativo e muito inquieto. Entendeu? Ele nunca foi um conformista. Música Hélio Oiticita deixou a sua marca e podemos observar isso hoje em diversos aspectos. Na moda, por exemplo, em vestidos longos, detalhados, ricos em cores. Mas não é só na moda. No design e nas artes gráficas, estamos passando por um momento de movimento e formas. Inclusive, nas aberturas dos programas de TV. A abertura da revista eletrônica da TV Globo Fantástico, traz um conceito que nos remete ao trabalho de Oiticica. Música Outra abertura que nos remete ao movimento e às cores quentes é a do caldeirão do Hulk. Música Que é toda desenvolvida dentro do conceito Motion Graphics. Música Voltando para a abertura do Fantástico, observe que a mulher está em preto e branco, mas carrega consigo roupas que suavizam cada movimento feito. O destaque fica para as cores que vão se modificando com os movimentos que ela realiza. Música As lojas Farm trazem nas roupas estampas, ricas em cores e misturas, em vestidos longos, de movimento, se assemelhando muito aos parangolés de hélio. Este, por exemplo, é um dos ambientes da loja. Observe nele as cores quentes na iluminação e textura nas paredes. As araras são diferenciadas e dão suporte às peças que buscam evidenciar a diversidade de cores e estampas típicas da marca. Música Ele não faz falta para mim, ele faz falta para o mundo. Ele faz falta para as artes, ele faz falta para o cinema, ele faz falta para as artes clássicas. Ele faz falta como amigo. Música Música